Yes! Nós conseguimos derrotar o Robotnik! Muito obrigado, bebê aranha! Yes! Eu te agradeço, meu amiguinho! Nós derrotamos o Robotnik de uma vez por todas! Não, não! Eu te agradeço porque ele é o meu vilão e não o seu! Não! Eu te agradeço porque ele é o seu vilão e não o meu! Não! Eu te agradeço porque ele é o meu vilão e não o seu! Olha a boca no cabelo! Olha! Peraí! O mal ou o bem não pode se brigar entre si! Nós temos que brigar com o mal! Mas eu agradeço muito, bebê amiguinha lenha! Vou mandar uma barca de açaí pra você qualquer dia! Yes! Eu vou mandar uma barca de açaí com leite em linho! E muito leite em pó também, né? Sim, leite em linho, dê! Peraí, peraí, peraí! Ai! Meu papai tá me ligando! Eu vou ter que ir pra casa! Até mais, bebê amiguinha lenha! Tchau, seu flacassadinho! Até a próxima! Ai, ai, ai! Que beleza que eu estou aqui! Mas quer saber? Agora que eu derrotei o Robotnik eu vou bem sair de cena pra eu poder ficar de boa lá em casa! Pss, 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 pss... O quê? Doutor Octopus? Não, 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 não pode ser! Foi só eu derrotar o doutor Robotnik e você apareceu! Ah, aquele lá era Robotnik, mas eu estava fantasiado nele! E eu acabei colocando uma coisinha no seu traje que quando eu apertar esse botão aqui na minha granada você vai cair no sono! Em 3, 2, 1, em 1! Pronto, capturei esse pestinha! Agora eu vou levá-lo para um carabouço em uma jaula lá longe! O pai dele vai ficar uma fera! Vem cá, garoto! Ô, Caibem, ô, Caibem, ô, Caibem! Ô, Caibem, ô, Caibem, ô, Caibem! Aquela voz está vindo da lua naquele tempo! Ô, 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 picolé! Tá vindo de picolé, então isso não é só nós! Ô, picolé! Será que esse tio na rua? Eu acho que estão me enganando e eu não vou conseguir... É você que tá vindo de picolé, homem! Parece o Kid! Ô, picolé! Ih, tá me trolando! Quer saber? Ô, cego picolé! Não comprei coisa, nada! Eu vou embora aproveitar minhas feiras que eu acabei de derrotar o maior vilão de todos! Homem-Aranha! Ô, picolé! É isso aí mesmo, mané! Eu vendo picolé, pô! Você vende picolé, homem? Eu achei que sim, ele tá mais preocupado! Ai, eu tô super preocupada! Ô, bebê Sonic! Ô, bebê Sonic! Ele sumiu! Ah! Como que... Como assim eu tava com ele há cinco minutos? Então, ele deve ter se transportado pra outro lugar e aí apareceu algum vilão e sequestrou ele, eu acho! Ai, meu Deus do céu! Não, a gente tinha acabado com o último vilão da cidade, o Robotnik, e não tinha mais nenhum vilão! Então, mas agora a gente tá super encrencado, bebê, porque eu não sei o que fazer, seu meu filho! Ah, meu Deus! Eu achei que eu ia pegar feiras, mas eu tô vendo que não vai dar certo! Vamos pegar a sua motinha e vamos atrás dele! Vamos, vamos atrás do meu filho! Ai, deixa... Ai, corcinha, corcinha! Quase se ele bater de novo, eu ia bater nele! Vamos lá, tio! Ah! Ele tá batendo na gente! Vai, finaliza ele! Eu acho que eu sei o lugar que o seu filho pode estar, porque é o encontro dos vilões. Aonde? Aonde? Será que ele tá? Ah, na Hillman, na Hillman, que é o encontro dos vilões. Vamos lá, então, na Hillman. A sua motora é muito difícil. Você colocou telhas na tua motinha! Sim! Meu Deus do céu, 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 Tio! Cuidado que eu vou acabar cair! Não cai não, não cai não, bebê, estamos chegando Calma, calma Acabou a teia, acabou a teia Acabou a teia, não, 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 não Ai, 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 uuuh Ai, sensacional Ai Ai Eu acho que eu quebrei o meu ossinho Ai, ai, ai Agora nós teremos que investigar Dentro da porta da Rio Mênica Seu bebezinho pode estar lá Mas vamos muito no stealth, vem cá, vem cá Vamos, vamos no stealth, bebê Ai, que doideira, eu não acredito que isso é o Jujutsu Kaisen Isso vai ser muito triste Ai, vamos lá, tio, vamos lá Eu espero que quando a gente chegar lá Ele já esteja lá dentro de uma jaula Vou indo na frente de qualquer coisa, tio Tá bom, eu vou ficar aqui atrás te esperando, bebezinho Calma aí E aí, e aí, bebê, alguma notícia? Alguma, cadê você, cadê você, Homem-Aranha? Eu estou sentindo perigo aqui nas minhas veias Eu estou sentindo no meu sentido aranha também Uau, olha ali na frente Vamos ver o que ele está falhando É o Doutor Octopus, eu achei que tinha derrotado ele Ai, também não, moita, não, moita Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Para a gente escutar ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Vamos escutar a música Agora que eu te prendi, bebê-aranha Eu vou finalmente ter a minha ascensão Vou virar o vilão mais poderoso da cidade do GTA Ele vai virar o vilão mais potente O senhor vai ter que derrotar ele Porque ele é adulto Papai, papai Alguém me ajude, papai Olha lá, olha lá Eu estava com vadia esse tempo todo Ninguém me avisa Já sei Chega, Deus Só um pouquinho de ele Não, não, com o taco, taco Vamos, vamos, vamos Aí, seu vagabundo Toma Octopus Toma Meu Deus Olha essa briga, olha a briga Eu não vou me meter não Não vou me meter não Toma Octopus, toma 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 Octopus Ele foi derrotado já Ele é um ser humano normal A única coisa que ele tem São essas garras Yes, agora vai se liberar Você conseguiu desligar o dispositivo Não, não vai matar seu filho Não Ai, meu Deus Ele vai sair da grade Eu quero ver você da grávida E ficar vivo Uou, pronto Agora o bebê saiu da grade Ele viveu Yes Tio, você foi muito bom nessa aventura E derrotou o Dr. Octopus Muito rápido Yes Obrigado, bebê Sonic Nós salvamos o dia Yes Que aventura incrível Valeu